Dança, dança! Dança, Samuel! Balança a cabeça! Bate palmas! Dança! E você vai lá? A gente vai lá? O que pensa que eu sou? Se não sou a que pensou libera, não insista. Olha, ava meu pé. E meu amor, não morro. O que pensa que eu sou? Se não sou a que pensou libera, não insista. Dança, dança! Tchau. Tchau.